Dança Rebole, balance Pra frente e pra trás E eu quero mais O som É uma parada É uma tremenda lambada Eu quero mesmo é dançar Só com você, meu amor Xingando em meu corpo, acariciando meu dor Eu quero te explodir Explodir De amor Em ti Dança Rebole, balance Pra frente e pra trás Que eu quero mais O som É uma parada É uma tremenda lambada Eu quero mesmo é dançar Só com você, meu amor Xingando em meu corpo, acariciando meu dor Eu quero te explodir Explodir De amor Em ti É uma tremenda lambada É uma tremenda lambada Que eu quero mais Eu quero mais Que eu quero mais Dança, revole e balance Pra frente e pra trás E eu quero mais O som é uma parada É uma tremenda lambada Eu quero me esvendejar Só com você, meu amor Xingando em meu corpo, acariciando meu doce Eu quero te explodir Explodir de amor em ti Dança, revole e balance Pra frente e pra trás Que eu quero mais Dança, revole e balance Pra frente e pra trás Que eu quero mais E aí E aí E aí E aí